Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês umas peças super bonitas e com um tie-dye bem elegante, já que tá tão na moda. Vou começar com essa blusa, que eu particularmente acho ela linda, a alça decorino. E aqui essa manga, olha que interessante. Essa blusa é muito elegante e tem essa costura atrás que dá uma cinturada, fica bem bacana. A gente compôs com essa saia decorino, porque tem muita gente que acha que não pode usar corino no verão. Coro e corino, gente, se usa no verão e no inverno, ele mantém a temperatura do corpo. Então esse preconceito deixem de lado e continue usando. Não tem problema, olha que linda que fica. E essa saia com qualquer camisetinha fica um luxo. Outra roupa super bonita também é essa aqui, que é essa estampa aqui, animal print, que é super linda, tá? Que tá bem na moda. Isso aqui pode fazer conjunto ou não, tá? E depende de vocês. É uma roupa que eu acho legal vocês comprarem assim e depois usar separadamente as peças, que dá pra fazer quatro roupas em uma só. Isso aqui que é uma graça, que é super tendência também, essa calça, que a gente já mostrou pra vocês uma outra versão, que é a malha imitando jeans, tem esse bolsinho. Olha que graça. E agora chegou essa regatinha, que olha que mimo. Olha que roupa querida que fica isso aqui, bem descontraída. E se vocês querem botar com um blazer e um salto também, fica uma roupa mais arrumada, vocês podem até ir trabalhar. E esse vestido que eu vou mostrar pra vocês agora, ele parece um linho assim, ó, mas é um linho com bastante, tipo uma viscose, porque ele é bem gostoso, bem macio. E olha que vestidinho elegante. Ele pode ser usado com cinto, que ele tem esse detalhe aqui no cinto, ou usar retinho e essa cor tá o máximo, né? Ele é um pouquinho mais comprido, mais ou menos o comprimento desse vestido que eu tô usando. E o decote quadrado, eu acho que fica muito jovial, muito elegante e tá vindo bastante decote quadrado. Outro vestido lindo, esse aqui que eu vou mostrar nas duas cores que nós temos. Ele também, o decote é ombro a ombro. Quem não quer, quer usar sutiã, pode deixar mais puxadinho e tapar o sutiã e usar basiquinho assim, ou com cinto, que temos nessas duas cores. Olha que cores lindas. Qualquer uma dessas cores deixa a gente bem bronzeada, bem legal. Já estamos todas loucas pra tomar um bronze, né? Ficar mais bronzeadinho. Um outro que é um clássico, que é bem elegante, a gente tem em preto também. Olha que lindo esse chemise longo, tá? Que vocês podem botar o cinto do vestido ou qualquer outro cinto, que vai ficar super elegante. Usar mais aberto também fica lindo. Aqui, se vocês usarem com um tênis, daí fica lindo. Se vocês usarem com um salto, com uma sandália na bela, fica um luxo. E agora, aqueles que não marcam nada, que são os vestidos de túlio. Olha que lindas estampas. São aqueles devazê, que eles ficam mais ajustadinhos aqui atrás. Aqui, ó, não marca nada. Quem veste, leva sempre esses vestidos, que ele cai super bem. A manguinha, vai até o cotovelo. Esse tecotinho fica um amor no corpo. E olha as estampas que lindas. Essas são as estampas novas do verão. Essas. E agora eu vou mostrar essa aqui pra quem gosta depois de uma coisa mais discreta. Olha que lindo. Super bonitos e gostosos. Levinho, não amassa, enfim, aquelas coisas que a gente gosta de ter no roupeiro. E temos esses dois lisos, ó, pra quem não quer estampado, esses dois é o mesmo modelo, só que tem um babadinho na manga. Olha aqui. E é bem basiquinho, vocês põe um acessório, vai poder ficar um amor e tá super confortável. Hoje é só e esperamos vocês. Aqui na loja tem muita novidade. Apareçam! E aí